Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Uma atriz bonita, uma atriz talentosa, ela está no Zorra Total, Gisela Aranha Esse é meu rio, do Império Porto E o programa Gente Carioca recebe hoje, Gisela Aranha, essa linda estrela da televisão brasileira Começando a carreira, mas já está nos programas de maior sucesso da Rede Globo de Televisão Gisela, como é que tudo começou? Tem que contar Como é que foi aquela vontade de ser atriz? Bom, eu comecei fazendo dança muito cedo, fiz balé, sapateado, jazz, dança afro Aí depois eu fiz jornalismo, faculdade de jornalismo Aí do jornalismo veio a vontade de atuar Aí dali eu fui fazer tablado, fiz umas peças com o meu produtor, o Jaguar Aí daí que surgiu essa vontade de ser atriz Ali do teatro, eu me encontrei no teatro Bom, no momento você está na televisão Que é difícil esse ingresso Uma mulher bonita é muito assediada A mulher bonita é, às vezes, não vai tanto pelo talento, pelo conhecimento Mas como é que foi esse convite para uma das emissoras mais poderosas do país? Bom, eu deixei meu material na emissora Aí com a ajuda do Jaguar, do meu produtor Eu consegui entrar lá para fazer essas participações especiais no Zorro que eu estou fazendo hoje A gravação é demorada, é difícil? Como é que funciona? Porque a ajuda da plateia não sabe Abre a televisão, tudo é pronto, é rápido, né? Mas deve ser demorado Fernando, é muito difícil A gente chega lá 9 horas da manhã e fica até 9 horas da noite Tem pessoas até que não entendem Nossa, você fica lá o dia inteiro Mas é, o dia inteiro lá ralando Mas quando a gente faz o que a gente gosta, né? Tudo é prazeroso, né? Ainda existe o quadro do metrô? Não, o metrô acabou Esse sábado estreia o cabaré da Lady Kate E você é uma das dançarinas? Não, eu sou a prima da Lady Kate Morena? É, uma das primas da Lady Kate Vocês dançam, cantam? Não, não, não Não dançamos, não cantamos Só texto, né? Isso, isso Eu também posso contar porque isso aconteceu há 15 mil anos atrás Na minha vida Quando eu me deparei com pessoas que eu tinha maior Que eu venerava Umaída Gomes, Oswaldo Loureiro Quando eu vi eles no ensaio a primeira vez Eu fiquei tão maravilhado que eu não conseguia falar É verdade isso Ah, com certeza O trabalhar perto do Rodrigo Santana, da Thalita É muito gratificante A Lady Kate e a própria Catiúsa Também muito simpática É muita emoção, né? É uma coisa que a gente batalhou a vida inteira E agora a gente está chegando assim, perto É muito gratificante Você está vindo com o seu rosto normal ou está com maquiagem? Não, estou com um pouco de maquiagem Normal, né? Normal, normal Não, nada caricato, não? Não, nada caricato Olha aí o jornalismo, minha filha, onde ficou? Bom, eu já trabalhei em rádio, já atuei em rádio E hoje eu fiz faculdade de fisioterapia Sou formada em fisioterapia Eu estou atuando na área de fisioterapia E faço freelance de jornalismo só Bom, quem casar com ela vai ter uma jornalista em casa Uma atriz, uma fisioterapeuta E a esposa, nada, né? Nada Hoje em dia eu dou aula de hidroterapia Aí estou fazendo os trabalhos com o Jaguar, né? E faço assessoria para algumas empresas de jornalismo Freelance E teatro? Está nos seus planos? Então, Fernanda, eu quero muito, muito fazer musical Meu sonho é fazer musical Produtores, por favor Eu estou aqui querendo fazer musical Se quiserem me contratar para musical É só falar com o meu produtor Jaguar 2222-0407 Deve ser um bom produtor o Jaguar Porque ela já falou quatro vezes o nome dele aqui Eu acho que eu vou contratá-lo também Estou precisando de um produtor e um assessor de imprensa Não Ele cobra caro? Não, não, não cobra muito caro, não Pois é, você é muito simpática Você fala muito bem Você vê que ela tem um dom da palavra Fez uma faculdade Não, uma imagem de mulher bonita Aquele preconceito É uma bobagem Uma moça estudante Quer vencer na carreira Optou por esse lado E eu também Eu estou de um lado, estou de outro Todo mundo faz isso É isso mesmo Eu comecei mais como ator, diretor E agora estou mais no jornalismo E se me chamar para atuar Eu quero atuar também Mas às vezes não dá tempo Coordenar Então você vai onde a Maré está te levando, não é isso? Isso, eu vou onde a Maré está me levando Eu faço um pouco de fisioterapia Um pouco de jornalismo Um pouco de teatro E é isso aí Bom, obrigado Você é muito simpática Volte sempre E venha nos trazer notícias Estou na peça tal Estou no musical XYZ Venha contar para a gente, tá bom? Muito obrigada, Fernando Deixou um telefone de contato? E-mail? Deixei 2222-0407 E-mail a gizelacarioca Arroba hotmail.com Só para trabalhos profissionais Por favor Porque essa moça é solteira É solteira? Sem namorada só Ah, mas ele não se incomoda, né? Não, não, não Obrigado É isso aí Ela é gente carioca Gisela Aranha É gente carioca Fernando Resch Trazendo sempre o cantinho Dos que estão começando a carreira Sucesso aqui Nós damos sorte Esse é meu rio Esse é meu rio